coia, 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 coia.. a tropa do pussy tá na b***? oe.. tropa do sábio tá mais foda eu função de quatro pra quatro.. tropa do sábio é o baba voar negesso vamo começando heim olha e só uma coisa que eu dei pra vocês aqui não esperem nada de mim iiOlta Se Cara Nós tá na pista, cara! Pombó! Peco, 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 peco É babaca não, amiga É do Santos, é só mil, tá? A grossinha da ponta é R, 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 P, vai socando tanxota R, R, P, vai soca tanxota O Lourenco, meu mano, o Mauri O Mari, vai socando tanxota Fugiu do coco, que soca tanxota O T, R, R, P, vai socando tanxota O T, R, R, P, vai socando tanxota Pombó, do jeito que a feirinha gosta Soca na tia, soca na tia Soca na tia, soca na tia Soca na tia, soca na tia Toma piroi, toma piroi, toma piroi Vai tomando, amor Pastor dia Toma essa, faça, 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 faça Filha da puta Thought da reta, bebê Crispim que tá na pista Moleque na fudeu e me deu pra onda Fim de ano, porra Tombora! Olha só, olha só Essa é a tropa do sábio que só tem menos putão Tá comendo as piranha que vem lá dos alemães Tcha-ha, tropa do sábio Tcha-ha, tcha-ha E aí, gente? Putarinha com crime, eu sei que tu gosta Essa é a tropa do sábio Aonde só tem putão Essa é a tropa do tch Aonde só tem putão Mano, pois é o salvador O lafão, salvador Tá comendo as piranha que vem lá do... É pitável, salvagão O norinho, salvador Tá comendo as piranha que vem lá dos alemães Os caçadores de polícia Que vocês sabem quem é Sempre contra o sábio Tá no... É, caralho O sábio, tiroteio Abre a puta, é cidade Tá comendo as piranha que vem lá dos alemães Aproveita esse é o momento Tu tá com a tropa do sábio Pode ir com a tropa do pose É, minha joga, minha joga, minha joga, minha joga É o Menosinho, joga, é o Baba Vox, pô É o Pezica Que a chum, 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 que Na pista cortando de giro, o menor te pega bolado Sai da frente, vai pro canto, é a tropa do 2-4-4 2-4-4, 2-4-4 2-4-4, 2-4-4 Na pista cortando de giro, o menor te pega bolado Sai da frente, vai pro canto, é a tropa do 2-4-4 Vai, vai, te matar, vai, te matar Fiquezinho de lavar, te buzir, te buzir Ela é maria, 2-4-4, 2-4-4 Só que é o menor que dá pra o 2-4-4 Que passa cortando de giro e ainda te tacar o pau 2-4-4, que passa cortando de giro e ainda te tacar o pau 2-4-4 Sai, sai, te matar, sai, te matar Fiquezinho de lavar Cada pista cortando de giro, o menor É isso, porra, tá na pista, 10 minutos, 15 de ano Só tá começando daquele jeitão Alô, tropa do PZ, daquele jeitão Alô, RD, Alô, RW, Alorim, Mauricinho, Arim, Júnior, Coco Sou Betão, Alô, Tisa, Alô, de Gato, Alô, Leão Alô, do Nordeste, Alô, Casca Aquele pique do moleque, lafão, porra E é Paulo, o Kuni, quem tiver parado, vai, toma Tem babado não, nega É licitando, é só meu papo Atroso da facaré Onde fora o aparelho do corpo Onde o peça de la conche Onde joga o moda no conjunto Onde joga o moda no conjunto Onde joga o pirango o iPhone E isso que é foda, ela se envolve E joga a piranha, deixa forte Essa é a trava do velho do rei Que hoje a gente toca forte Onde se ela sopa o do lado dele E essa novia Te amar o fogo da papa do sábio Cê tá no cabocetinha Te amar o fogo da papa do sábio Te amar o fogo da papa do sábio Te amar o fogo da papa do sábio Cê tá no cabocetinha Onde do pose tá aqui Onde do pose tá lá É a tropa do sábio De palmeão Onde depois do pose tá aqui De palmeão de todo mundo P CHRISER! Pantedripaje Essa puta safada P projected descending P vastly poduc Essa puta safada Tue, 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 tue Tue, tue, tue Onde foi o avarelo corpo, topa do peça de lacoste, oi joga o varelo, oi pra combinar, oi pra combinar, oi e isso que é foda, e fobe, e joga a piranha, deixa forte, essa é tapa do vire do vire, que hoje te tapa forte, o piscina só por dólar do brilho e essa novia, chama no fogo da tapa do sábio, oi pra combinar, 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 o Prazer, sou o mano pose famoso Imadipiranha prazer, sou o mano RT Imadipiranha prazer, sou o mano RT Imadipiranha prazer, sou o mano lourinho famoso Imadipiranha, mata na base de Deus Prazer, sua vice arreganha Sou o sorbetão fã Ela fala Pabina dos Jogs em São Gonçalo Alô Cuiabá, Maranhão, Espírito Santo Vambora, Vambora, Vambora Vai tomando Ela faixa, ela faixa, ela faixa Que ele tá de chefe, tá cheio de malote mijando na cara Ela faixa, ela faixa, ela faixa Chefe tá cheio de malote mijando na cara Ela passa a caixota na glock rajada Ela passa a caixota na glock rajada Ela passa a caixota na glock rajada Passa a caixota na glock rajada Passa gachata na gloke Passa gachata na gloke Passa gachata Saraga o show que c society Passa gachata na gloke Vai passando a sureginha lá croca da iscria Vai passando a sureginha Vai passando a sureginha Vai passando a xarequinha, vai pra piroca das minhas Ai caralho, é fim de ano, pô Vambora, vambora, olha só, olha só Trocado, sábio, tá pras foda, então peita pra tu ver É os cria pelo chefe, dá ele que é do pé Babado não, nega, L.C. Santos, é só mil, tá É o pozo, é o pozo, é o pozo, é o pozo Ela fica de tato, ela fica de tato Ela toma pirocada na troca do sado Toma no pozo, no bando, arregado Ela fica de tato, toca pra futeia Toma pirocada no bando, lorém, do mel, bando, tiza e do rd Fica de tato, fica de tato Ela fica de tato Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora É o Tissa, R.T. O ouro e o R.W. É o Tissa, R.T. O ouro e o R.W. Céu, pique do chua, caralho Moleque J tá na pista, no BR do chapa Vambora, aquele jeitão Pra churada, pra churada Vambora Vambora É isso, vambora Eu sou o R.W. Taffadinha Taffadinha Vai tomar Taffadinha Tu faz foda, verdadeira E o sombra, perder Taffadinha Mas tem que muito foze Taffadinha Vamo começar Taffadinha 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 E quem tem que te pega, bolado Vamo nessa, amor Que a tropa do sábio vai tomar É sequência de vá, é sequência de vá, por favor Essa é que vai ser de fato, meu cara, essa é que vai ser de fato Gostado, gostado, pega bolado, quer ver, é ser ligado Gostado, gostado, pega bolado, quer ver, é ser ligado Gostado, gostado, pega bolado, quer ver, é ser ligado É o mundo em porra Ficou nessa, ficou nessa, ficou nessa, ficou nessa Putaria com a trova desse B Ou você pode escolher Ou tu quer fuder com pose Comando a Rw, comando o Pz Vambora, vambora Vai camando o Pz É o pôs, é o pôs, é o pôs, é o pôs, é o pôs É o pôs, é o pôs, é o pôs É isso, vambora, Afon Ela vem pra fuder, eu, men, luta, já dão de lalá Pica, arada, desce o Pz Do rosto, ela brosta pra dar Ela vem pra fuder, eu, men, luta, já dão de lalá Pica, arada, desce o Pz É o Pz, W, R, P, que trabalha, pôs, pz É o Lourenco, é o Mauricinho Que trabalha, pôs, é o Arim Que é o Júnior Poco, que trabalha Você quer o putaria? Nem treirão, que é o Mano Tisa Que trabalha, pôs, é o Digato Que é o Léo, que trabalha Fazendo o Nordeste Que é o Cajá, que trabalha E pt, ouしてu Que é o composite Quem não perdeu Nós sempre é o Léo É 양 classificador É isso, vambora, Afon Ai não, 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 não voa Não avado Mulek G chegou pras fodas Pras fodas Acabou com o Mulek G quebrando tudo O Maicon está não é no time finge- ano Va 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 sembra Bola manu- As molto, as noventas E tudo bad E descero 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 Tem quantidade de habilidade paraittengerse naesa da ABBA Ahave a weapons de jogine junto à representatives Bocamente dedicamos drogas Ela faz a posição, 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 posição Ela faz a posição, mulher, vai tomando de 4, você é mulher que é solteira Vambora, 5 de ano, vai tomando, vai tomando Vambora, vambora P Combos de posição, 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 posição Diferente de tudo, diferente de tudo, e diferente de tudo, e de todas É isso, vambora, pô Essa porrada Fica nervoso jogando de 4 Te deixa maluco se sentando de frente Fica nervoso jogando de 4, de 4, de 4 de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Piscas xerêca, pisca xerêca, pisca xerêca quando vê o parafão Piscas xerêca, pisca xerêca, pisca xerêca quando vê o parafão Tô paulada na xerêca, tô paulada na xerêca Tô de todas essas cadeiras Foi de gostoso, menção de gostoso É o G porra! Gostoso, menção de gostoso, menção de gostoso, menção de gostoso, menção de É o G porra! De tudo e de todos Aqui é só Uma aqui bombou, uma aqui bombou, olha só Puta que pariu, vem no sapatinho Nós vai tacar nas puta com o dinheiro do tigre Não se gostar de nada 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 Mas elas querem subir o morro Não se gostar de nada 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 Mas elas querem subir o morro Eu sou de playboy, só quer fudeu com os criminoso Já tá no QG que os criatis pegam gostoso Eu tô jipe preto, ouro corolado Eu tô jipe preto, ouro corolado Quero menino de Glock, os carinha do momento Importa corola novo, e ainda de cometer Não se faz de santa, se já brota preparada Se pia pelo batom, vai dar rolê de trempada Não se faz de santa, se já brota preparada Se pia pelo batom, vai dar rolê de trempada Não prazer do poto, não prazer do poto Não prazer do poto, não prazer do poto Não prazer do complexo Ó, você tem filhos e Deus, ninguém diz podê, Me torreia em pica, copa nunca... Deixa é fim de ano berro, vambora música? Boa, poicada, Sebão, ué, se diz o 먼저 ver para... Pode, 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 pode calada Um velho pode, 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 elevation Hoje, eu te pergunto, você pra você que é putaria? Glória, eu te pergunto, você clama, você cresce o caralho Minha buceta, seu filho da puta Deixa a marca de calma na minha vida Minha buceta, seu filho da puta Deixa a marca de calma na minha buceta Minha buceta, seu filho da puta Deixa a marca de calma na minha vida Deixa a marca de calma na minha buceta Porque moleque já quebrando tudo Seu pique do moleque lafão Seja moleque G com ritmão quebrando tudo na selva Pobora, já que tu quer fuder, então vem Já que tu quer fuder Então cê tá pro PC Então cê tá pro PC Que o PC é taradão, vai engraver você Então cê tá pro PC Então cê tá pro PC Que o PC é taradão, vai engraver você Então cê tá pro PC Então cê tá pro PC Que o PC é taradão, vai engraver você Então cê tá pro PC 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 Você tá pro peso cumpiamo Só tenta pro peso cumpiamo Só tenta pro peso cumpiamo Você pega firme, você pega forte Quer breixar pra vagabundo Ótima seta puxar teu cabelo Pri seconda tá fora da mundo E tu germe meu fogo Vox it justin NATO pra puisque o teu cabelo Tá fora da mundo E tu germe meu fogo Em paz senta puxou teu cabelo Vox a cidade tem guardado Queorton né Ele tá fora da rua E tu germe meu fogo Quer breixar pra vaga Breixar popou si vagabundo Appreciate classical Breixar popou Quantoaca Palacuzinho Palacuzinho Vai sair do jeito certo tropa Você foi fingindo moleque na ofurro em M.D 1 Ana tudo com o moleque, competitão, empreendendo tudo família Muito ritmo E por exemplo Palacuzinho Pô lugar Pau, pose de Pega-Bulado, menorzinho é sem amor Olha as calica ficando de 4 pra Tropa do Breixo Tomô Então vamo que vamo, Tropa do Pose Olha as calica jogando a tchereca pra Tropa do Breixo Do Quem manda é nóis comédia É isso, minha família, tá na pista, 10 minutinhos da tropa do sabre, da tropa do menino rei, moleque gê, moleque lá fã do MD, esqueça tudo, vamo começar a brincadeira, é pra parar o planeta, hein, caralho O Bebelzinho do PZ, é pitbull sem coleira, filhote do Pozzi, ela não rejeita Filhote do Pozzi, ela não rejeita, o Pozzi, o RD, ela não rejeita, o RW e o Lourinho, ela não rejeita, Mauricinho e o Ari, ela não rejeita, vem de todo canto pra fuder com os faixa feita Vem de todo canto pra fuder com os faixa feita, sombretão ou manotiza, ela não rejeita, o de gato e o mano lembra, ela não rejeita, o caixa, ela não rejeita, DJ G, o DJ La Fon Ela não rejeita, vem de todo canto só pra fuder com os faixa feita, vem de todo canto só pra fuder com os faixa feita O band, o band, tu roda, é o preferido das meninas, quando chega é mais a brincadeira, a merda do carinha Tá passeitando na briga que hoje tu fode na onda ou careta, não toma paço, tu sabe que tu tá se envolvendo com a nova capra Não vai tomar! Só passeitando que o pai tá gostando, vem na quebradeira, na onda do Black e lança, ela entra na briga O JR e o Esquerda, tamo junto, hein? Então senta firme, vai, kick, kick... Compuze, malval, calma! Cê tá firme, vai, sé que é o crime Cê tá firme, vai Então vai descendo desse jeito o Elvio Fica aqui a Vilcri Que tu gosta se envolve o envolvido Adoro esse amor e porra é perigo Foge comigo que eu te pego cimístolo Cê tá firme, vai rawamonesamuleisamuleisavem Vamo nessa, mulher, vamo nessa, mulher, vem, vem, vem Pô no joelhinho Vai parar de quadro, hoje tu vai fuder com os menino do sábio Vamo nessa, mulher, vamo nessa É 10 minutinho, 10 minutinho Que ele pique Cê é a tropa do Pezinha, é a tropa do Brechou, tomou, caralho, vamo lá Toma cuidado que os amigos tá engravidando todo mundo, porra Vamo nessa, vamo nessa Vigó de fim, a cara de bandido Vamo nessa, vamo nessa Cabelo na régua e o balão subindo No rotele é um perigo, no complexo ele é um perigo Na VK, vamo na complexo, aí Ele é um perigo, me chama de menino Ou me chama de match, filho Ou me chama de match, filho Ou me chama de match, filho Toma no forradeiro Vamo nessa, vamo vai tomar Mas eu vou te dar-lhe um papo Por isso eu não vou te calar Essa é a tropa do Pezinha que mais de 20 engravidou Mas eu vou te dar-lhe um papo Tá engravidando mulher pra caralho, essa porra Deixa eu ir pra cá Venino rei, venino rei Venino rei, venino rei Venino rei, venino rei Vamo nessa, vamo nessa Quebra tudo Venino rei, venino rei Vai caralho Venino rei, venino rei Venino rei, venino rei Sente o clima Venino rei, venino rei Lá no supremo, pra te acabar Vai a nocaute A tropa do sábio Da nozinha e presenta Te mete a piroca E depois te manda embora Porque se gamar Você volta com frequência Toma sequência Toma sequência Te pirou na tcheta Vai tomando uma redada no todo Eu quero ver se tu aguenta Usando tu brita E depois finge demência Só pra me chamar DJ Lafond de violência Quem começa a noite Escurecer o céu Seu olhar de maldade Chama o meu pai Vamo nessa Não temas, não temas Muita calma Vou explicar no seu ouvido A parada A parada Venino rei, venino rei Deixa eu ser tua mulher Me leva pra caxanga Me faz No rei, deixa eu ser tua mulher Me leva pra caxanga Me faz Se quando quiser Depois da vitrine Depois da unha É tudo na arena Do sábio Ô novinho Hoje tu vai ter Tu vai fuder Com a tropa do sábio Mano a psique Pitbull raivado Chama tua amiga Vai entrar no aço O menante Pega na unha Abassa ela Sábio e tu sabe Que no caminho Tu vai fuder Na BMD Mano o PZ Vai te foguetar Te dá só Bota tão bolado Hoje tu vai fuder Gostoso Alô Formado Mano o Lourinho Vai te foguetar Te dá só Bota tão bolado Mano o R.D Vai te foguetar Te dá só Bota tão bolado Agora sim Vai te foguetar Te dá só Bota tão bolado Hoje tu pode Gostoso Tu dá Com a tropa do sábio Mano o Lourinho Que vai te pegar Vai te pegar Vai te pegar Lourinho que vai te pegar Vai te pegar Vamo nessa Seja bem-vindo Arena Sábio O C2 é com ele Que diz É nóis Com média Mano o PZ Vai te foguetar Te dá só Bota tão bolado Tem que o pose Malvado Mano o pose Tem que tem que tem Com a tropa do sábio Tigre é o caralho Aqui no Roda Moda é essa Tigre é o caralho Deixa eu falar o que que tá pagando A plataforma que tá pagando Com essa plataforma Olha isso aqui Faz pouco mais de um mês Que eu tô testando Ela e dá uma olhada E dá uma olhada Enquanto eu já faturei Aqui com ela Um mês skem ems, seja bem Pin tonight Méo exact. Ela e dá uma olhada Por R б Jahre E não me этом Vicê é o Caralho É o caralho Pois em seu Você não venda за 大 De uma olhada E, ori, ori? Vai mulher, vai ficar de quatro, hoje tu vai fuder Aqui na arena sabe, eu vou moar mulher, vem que vem Fica de quatro pro lafão Vai cara, vem que vem, vem Essa é foda, alô LC22 Vai manhã, vou começar assim ó Vai turma, ele se apaixona Vai turma, ele se apaixona Vai turma, vai turma Que céu, a gente é pai Isso é uma tica de shrug Alô Xande, CDD Vambora Vem que vem, vem Sóiseeni na picadeira de quatro,essa casa mais fortes Na picada, sóiseeni na picada, só forearm Sóilledi na picadas, só行了 Sóiseeni na picada, só統i na picada, sóications Vem menina, 섀도, t Richards, 308 Vai mulher na setra, t immerna,dzera,zetra, etc Eu desço, eu subi, ele tá passando mal Eu desço, eu subi, ele tá passando mal Agora a minha buceta vira meu mão no teu pau Agora a minha buceta vira meu mão no teu pau Tá olhando novinha porque que é poder? Se eu sento de jeito, te dou um sacote As menas já tão preparadas, elas tão viciadas no sexo hot Larga de ser idiota, elas sentam no cabalhota Chupa só a cabecinha, cuidado novinha, entota Sou a MC, tá aí com meu bonde, vem quem pode Se tá com o sumão O MC de gelo, tô Rony O sacote é com ele DJ G é O saco é Esse foi os 10 minutinhos da tropa do sábio, da tropa do menino rei Moleque G, moleque na fonda MD Você que gostou, curte e compartilha Bola pra geral, que essa aqui é pra explodir a porra toda Esqueça tudo Tchau 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 Tchau